e vamos lá em terceira parte na terceira partida terceiro coisa vai vai não 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 pula não pula não pula não pula não pula não ó o cmm fugiu né nós até voamos nós até voa é voamos e evitar mano o professor de português a lá o velhinho lá em cima o ladinho do velhinho aí ao trato velho contra idosos não pode o idoso idosos mesma coisa tudo senhor de idade ó temos que coletar os mm porque o mm maior que a comer e guardar não sei lá né mano é uma mm pô é bom e olha aí todo mundo morreu o veterano que deram 13 vezes morreu só e aí cara encontrou sabe o que que é melhor o barulhinho que eles fazem mano a linha e isso ajuda contra eles eu confio foi pra ele e cagou e eita ouvir de ver o oceano não é Ah não, o Luciano é só na próxima, né? Tá muito bonitinho eles falando, mano Fazendo barulhinho Ui! Parece que eu vou morrer aí Então, por isso que eu tremi agora Cara, tremei na base Cara, com um monte de bichos que não foram Achei! Achou um de 10 Achou Pô, cadê o amarelo? O amarelo não sei O azul não tá aqui do meu lado, do meio Só que o amarelo não sei O negócio dessa fase é que Não cai, não cai, não cai, não cai Isso Além de gravidade não é Eu tô com medo de ir lá porque o verde tava lá, mano Eu vou pro caminho do verde Ai, então o verde tá aqui não Já botei um O outro eu já sei onde que tá Tem um que tá comigo, eu tô esperando o verde sair pra mim poder voltar, mano O mais legal desse mapa, mano, é que tipo, tu pode brincar nos brinquedos também, tá ligado? O negócio verde, tu pode subir, tu pode ir na montanha russa ali Vai na montanha russa A roda é gigante A roda é gigante A roda é gigante Sim, você pode ir nela, tá ligado? Esse negócio é muito divertido O azul tá aqui embaixo Ó, já botei outro Ó, já botei outro Falta mais seis Falta mais seis Beleza Beleza Tem um aqui na minha frente Eu tô esperando os brinquedos aí Eu acho que o amarelo também tá perto O amarelo tá aqui comigo Onde? No meio Onde que tá Agora ele tá indo pela ponte, Steele Perto do rio dele Tá, ele não tá perto do coisa lá no... Do coisa onde é que tu bota o coisa, né? Ai, tá... Nossa, ele tava aqui do meu lado, velho Não ouvi Fudeu Os três Oi, Steele Corta esse daí, Steele Foi mal, foi mal, foi mal Foi pela emoção, foi pela emoção Foi pela emoção Caraca, mentira Mano do céu Mano, mentira Eu fiz uma bitada aqui, velho Você não vai acreditar Pode contar? O que aconteceu? Conta, conta, conta rápido Que o azul babão tá... Mano, tava os três comigo Tava o azul Tava o verde do meu lado O verde na minha frente O amarelo lá atrás E o azul do meu lado E eu consegui sobreviver Opa, tem um aqui Tem um aqui no kart Caraca, mano Não... Caraca, mano Cê é doido, rapaz Pô, tô levando do kart, hein? Bora, bora, Gu Falta dois... Três Cara, pera que eu até perdi a noção, cara Perdi até a noção, velho Mais 15 eu consegui gerar um baú, hein? Vou gerar um baú em vídeo, ó Baú não, caixa, né? Opa, achei mais um Os bichos vêm na minha direção Caraca, mano Sério, depois dessa, velho Ô, Gu, falta dois, Gu Bora, Gu Eu já peguei... Eu tô pegando... Eu já peguei um Eu tô vendo o coentinho ali na frente Mano... Depois... Depois do que eu fiz, mano Nada pode parar mais Ó, eu vou olhar no roxo... No roxo agora Yes Só falta um Nossa, a gente tem... Nossa, a gente tem... Nossa, tá ali na verdade ainda É Tá aqui no roxo Achou no roxo? Aham Ó Eu não sei se o azul tá... O azul tá aqui O azul tá aqui O azul tá aqui Ele eu tô dentro da casinha Ele eu tô dentro da casinha Ele ficou parado Tá pra mim sair do roxo aqui? Tá voltando pra mim Pode vir, pode vir Ai, o amarelo Deu bora Onde você tá? Eu tô lá no kart Ele não entra aqui no negócio de corrida Mano... Eu abri a porta o amarelo Vem me dar um abraço, cara Só que eu não sei o que que deu Que o jogo bugou Cara... Meu coração agora deu uma acelerada É gripe, é gripe O garoto tá aí? Não sei, ele saiu pela porta Eu preciso que tu olhe aí Porque eu tô com medo é dele Eu terei Pode vir, pode vir, pode vir Ih, ali minha mão, ali a minha mão Olha que bicho feio 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 É verdade Tem negócio de tempo, né? Nem se preocupamos com isso Pô, por que meu destaque Se nenhum bicho aparece? É, apareceu o bulu lá no fundo Não se preocupa Ah, não deu Meu primeiro plano de fuga falhou Mas há mais uma maneira de sair daqui Por que tu tá com um peixe na cabeça? Também não sei, cara É... porque é uma festa o lu Cê sabe? Uma festa Aham, sei Garoto Cê sabe, né? Faria qualquer coisa pra uma fatia de bolo Verdade, hein, mano Verdade Nossa, um bolinho de chocolate agora Ai Cê falou tudo agora Não Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Uh, aquele bolo de... Não, bolo de... Oscilei Fala aí, cara Com nada O negócio virou culinária no meio do vídeo Ô, agora eu tô com uma vontade de comer bolo, cara Ó, bora, Gu Eu quero dirigir na final, hein? Tu vai dirigir também? Bora Bora, bora ficar no meu carrinho Não, bora os dois dirigir Não, bora os dois dirigir Opa Cadê? Ó Barão Recomendo que cê tá aí É, eu também ouvi Ele te pega, tá ligado? Olha esse bicho feio, velho Não é feio não, mano Ô, bonito é o Ciano O Ciano é o meu personagem preferido, cara Ô, ô bicho bonito, hein O personagem favorito é o Realhead Sabe por quê? Por quê? Porque ele é cabeçudo Eu decidi agora qual que é o meu favorito Eita Ué, cadê? É o Ciano, cara Nossa, o dentinho dele Eu nunca tinha visto, mano Ele mexeu o dente Aqui Aqui é da hora que tu pode se mover Mas tu não pode se mover muito Porque senão ele escuta o teu barulho Aham Bora, bora, bora Olha, achei Ué, cadê? Caraco O abarão Caralho Carabolas O abarão O abarão O abarão Me viu lá O abarão O abarão Me viu lá O abarão Lá na porta Do castelo, cara Boa, né? Mas ele te viu Caraca O abarão Me viu lá O abarão Você tá com quantas aí? Eu tô com três Eu tô com dois Calma aí O Ciano tá aqui não, negócio Calma aí Não, pode fazer muito barulho aqui Não, o Ciano acabou de sair Ele foi pela florestinha Florestinha? É, aquela floresta que tem ali O mato ali do lado Na direção do roxo Do roxo Aquela coisa, ó Ó, entreguei O amarelo também tá aqui Eu tô com medo de ir Calma aí Eu vou girar um agora Um pacote dragão Tô girando aqui ao vivo Aqui, ó Com o pessoal Ao vivo não, né? Ao vivo não, né? Porque tô sendo gravado Tem live Ê, Bah Venho em comum Ê Não, não Vou equipar não É que eu tenho que equipar Pô, é o pior É que eu só tenho bosta Ah não Ele é incomum, velho Eu só tinha incomum Car... Ô A visão desses bichos Tá... Tá ruim Então, né? Já achou os outros cinco? Tá com quantos? Tô com três Falta dois Falta três não Peraí, quatro Dois, três É, falta três Falta três Nossa Nossa Eu fui na direção do... Caraca, mano Pô, o amarelo me olhou Como se estivesse olhando no fundo É real O amarelo tá vindo aqui Onde é que eu... Calma, onde é que eu tô? Ele tá vindo pela cachoeira, tá? Então, sim, sim Ele tá aqui do meu lado Ele tá aqui e parte de mim Eu tô andando... Eu tô andando pela caixa, velho Porque... Tem escate Meu Deus Tá o azul, amarelo, Luciano aqui É só ficar parado Que o lado acontece com você Com a caixa É, ele tá O verde tá aqui pra tu castelo e Fábio E Fábio Olhar no castelinho Ele tá aqui do lado, o verde O verde tá onde? Você tá com o quê? Ele tá aqui do lado do capelinho e Fábio Vai, vai, vai Tá com o céu Ih Luciano Nossa, mano, quase que eu fui de Vasco de novo Meu Deus Oi, você tá com quantos aí? Tô com zero Meu Deus Mano, é minha culpa que já pegou todos os lugares que tinha Tá, o azul e o Luciano estão lá na casa do Luciano Do azul O azul e o Luciano estão lá na casa do Luciano Desculpa, tá bom? Não Eu compliquei, foi mal Tá bom? Se não sai como é que você planejou Caraca, o verde é o verdadeiro camper, né? O cara que anda um pouquinho depois foi parado Pessoal que tá vendo o vídeo Isso daqui era pra ser tipo um olho, mano? Não era pra ser esse negócio Agora que eu reparei Reparado Tá, vamo lá Sai dele, cara A gente tem tempo Pô O Gu, entrega lá os teus Eu tô esperando o verde sair Pra entregar Ah, tô aqui no Castelo Inflável Eu não fui lá no Rocha, hein? Tem que ir lá no Rocha ainda Acabei de ver tu passando aqui do meu lado Pronto Eu acho que vai aparecer a qualquer momento Ó pra dois Eu acho que vai aparecer a qualquer momento Quer ver que os dois são do roxo? Toma cuidado Esse aí Esse aí é o kart, tá? Olha ali em cima Olha ali em cima Tá vendo os colfetes ali, ó? Em cima desse negócio aí O colfete caiu rando Meio que tacando pra fora Que legal Ó, aqui eles não te pegam Ali naquela área ali eles não te pegam Pra entrar ali Aí te dá pro roxo Ah Ah, eu tô falando na parte do kart, tá? Ô, o amarelo tá aí Tá aí? É, o amarelo tá aqui É, o amarelo ou é o ciano que fez esse barulho? É, o amarelo Será que ele sobe aqui? Que fofinho ele dá Olha só o jeito que ele sobe E... Meu Deus, fez merda Muita merda Nossa, fez uma merda gigante Meu Deus! Fiz duas merdas Meu Deus Pô, tem um ali na saída do coisa Eu vou chamar a atenção dele Ah tá, achei que cê tava falando do bicho Ah tá, achei que cê tava falando do bicho Filma a caixa Ó, tá lá Tá lá do outro lado Consegue pegar? Eu tô na roda gigante lá em cima Eu ainda tô descendo, mano Não tem nem como que eu fazer, mano Ah, mas como é que o amarelo me viu, mano? Ele já tinha saído Ih, rapaz Fiquei preso na roda gigante Consegui com isso aí, cara Ah, rapaziada Antes que eu esqueça Eu, o Novato e o Gu Acabamos criando um canal que se chama Como é que se chama, Gu? Exatamente Vai ser um dos primeiros links aí na descrição Então clica aí, mano Pra dar aquele apoio pra nós, mano Daquela força, né, Gu? Exatamente Então vamos lá, mano Aí também vou tá recomendando o canal de um amigo meu, Nico Rodinha Vou tá mandando aí na descrição aí também Ele me deu uns apoio aí Uns negócios da hora aí Gente, no primeiro vídeo do canal Ragnarod Comenta de qual vídeo vocês viram pra saber Exatamente Já comenta lá, hein Vai sair o vídeo ainda Bora, Gu? Bora, Gu? Bora, Gu? Bora, Gu Vai, vai Eu vou no carinho da frente e você vai no de trás Viu? Ixi, mano Já tá pensando em bosta, cara? Tem vinte e seis minutos em vídeo Não, não Eu vou no mesmo carrinho que tu Porque eu não sei... Ah, não, vai Eu vou no de trás, vai Tá bom, vai Eu tô dentro do carrinho Eu tô dentro do carrinho Vai no primeiro Vai no primeiro Não, a gente tem que ir no mesmo carrinho Nesses carrinhos Se você quer que eu te ajude Ué? Não, vai Deixa eu controlar, vai Eu controlo, vai Ihiii Confia, confia, confia Eu controlo, vai Eu controlo, vai Porque o cara... O vídeo é seu, então Você quer realmente matar Vai, eu vou ganhar Primeira vez que eu fazer isso Nas outras vezes eu fui salvo Até que não Ihiii Meu Deus Bora virar o carrinho, vai Não, 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 não Meu Deus, Gu Calma aqui Agora já começou, Gu Agora vamos se acalmar, Gu Calma aí, não Não tente Incline-se para e escolhi seu caminho Tá bom, quero esse Vamos pelo cachoeiro ou só que é pela direita? Os dois a mesmo É, bora pro lado Tentei Ah tá, dá pro meu caminho Tentei Tentei Deixa eu controlar, Gu Vamos Confia em mim? Eu só tenho o teclado Eu só tenho o teclado Fechou Você confia em mim? Eu confio Eu não É o que tem Eu não, mas é o que tá tendo Não tem muita escolha não, mano Vai ter que confiar Ou é confiar ou eu confia Se perder, mano É, nós perdemos, tá legal? Mas nós tentamos Chegamos até o final, conseguimos Comparta isso Sai Já estamos vitoriosos aqui, mano Pode ter chegado até aqui Aham Mas bora tentar zerar Bora Olha que busqueira Legal Opa Só pra mim testar ali Só que o mouse tá funcionando Para de pensar Abaixa Ah, dá pra você baixar, né? Ei, ei Sai daí, pô Ixi, que estranho Sai Que estranho É, mano Ixi, lá ele Vai começar, vai começar, vai começar, vai Vai Errei o caminho É, sim Vai Que susto Agora que eu viciando ali em cima, maluco Vai pro lado Pega nunca Eu confia em tu, cara Eu só tô Eu tô Eu tô Eu tô parou Não, pode confiar, vai Hoje confia, amanhã não Hoje é diferente Pra onde agora? É só seguir os EBMs Eu botei pouco, eu joguei isso daqui, eu não lembro Tá, agora você vai ter que virar pra direita Não é pra nenhum lugar não Dá tchau Dá tchau, Foo Park, dá tchau Tchau Cadê Deus? Nossa, cadê Deus? Tá um delay É, eu deu um delay aqui no meu cérebro Eu tô, segue o ZB Segue a massinha de modeler, vai, direita Vai do jardim, vai do jardim Jardim, jardim Eu sei, pô, já tô coisado, calma Tá vendo, eu não sou tão noob não, tá bom? Se acalma Se acalma É pra cá, pra cá É pra onde o amarelo não tá Ah, é que demorou, né, pô Não tinha um negócio ali, pô Como é que eu ia saber? Aqui já acabou, né? Não, é pra esquerda Esquerda, né? É pra onde que eu vi, tá? Não, é pra direita Eu chutei ali Aqui, tá Aqui vai cair, mas vamos só finalizar Vamos lá, Guja, vamos terminar aqui Bora Bora, bora, bora Eu recomendo tu virar pro outro lado Eu só recomendo você virar pro outro lado Tá recomendo? Vou bora Olha o que seguiu Tu sabe que aqui tem um azul Um laranja, se eu não me engano E o verde tá meio que quebrado, né? Eu sei, eu vi Olha bem, olha pra trás É, eu não vou pra trás não Acho que ele é um pedaço Ele nem chegou ainda Eu não lembro, isso aqui pode tocar no braço do verde Mas eu acho que pode sim E zeramos, eba E zeramos Vai lá, tchau, Vicky Tchau Vamos ver o até o leque Eu tô aqui no verde Vim para lá no braço do verde, mano Vitória Consegui mais uma Mas é isso, rapaziada Muito obrigado por que assistiu até aqui Já deixa o seu like Passa nos outros canais Passa também no meu canal de shorts E passa no canal do Gu também Tem uns 5 canais aí pra vocês passarem Tem alguma coisa pra falar, Gu? Banana Banana, hein? Vai, ó Vai Olha o babão Ele tá babado Onde está, Blue? Vamos chegar atrasados Vai mesmo? Tem certeza que você vai chegar atrasado? Depender de mim vai Mas é isso, rapaziada Muito obrigado Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri